Prova o nome de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central do Brasil a partir do ano que vem. Direto de Brasília, o destaque do repórter Rafael Procópio. O indicado para presidir o BC a partir de 2025 pelo presidente Lula foi aprovado pelos senadores nesta terça-feira. O trâmite começou com uma sabatina e uma posterior aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois o nome do economista foi submetido ao plenário. Na análise do pleno, Galípolo recebeu 66 votos favoráveis e 5 contrários. O economista esteve no começo do governo Lula, sendo o número 2 do Ministério da Fazenda até maio de 2023, quando foi indicado como diretor de política monetária do BC, cargo que está até hoje.